Ora, saludações netwebáticas, sempre bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube. Estamos aqui então no dia 6 de 2 de 2020, após uma atualização surprise, um update que veio assim de repente e que trouxe então algumas coisas novas como desafios, o modo de jogo e cenas para desbloquear, porque isto vai ter que haver qualquer coisa no jogo para o pessoal se entreter até o virar da nova temporada. E esta nova item shop traz então, aliás, continua cá o pagotão da máscara de metal, com a Zeddy e também com o maxilar metálico, e os desafios continuam cá. A Zeddy, sozinha, não é? E o maxilar metálico, juntamente com os bastões espinhosos. E temos aqui também a Coração de Pedra, com as suas asas do amor, não é? Isto é parte do conjunto Corações Royal, apresentado na temporada X, 1500. É uma skin muito fixe. Não sei se tem mais alguma coisa por trás. Ah, tem estas espadas, estas adagas. A mar dói, e eu sei que dói tanto, dói, dói muito. E temos aqui então X de Salvagem, 300 V-Bugs. Temos também Riley, que foi da escolha da comunidade. Está de volta então aqui à item shop. Muito fixe. E o que é que acontece aqui mais? Aqui não acontece mais nada. Temos Represália, está de volta também à loja. Não há muito tempo que ela esteve cá. Está agora de volta. Temos aqui a Carapaça Espinhosa, muito fixe. Temos também a Colisão. A Colisão continua cá. Portanto, é uma skin muito fixe. Não é assim de Trayard, mas anda lá muito perto. Temos a Atadura, não é? Portanto, o plano do Falcão. Portanto, os ninjas. Temos esta seguindo para armas e veículos. Parece que fica nice. Temos também o Passinho Lentinho. Já. 500 V-Bugs. Temos Destruição Total. Aí está. Notas. E temos Concentração Total. Portanto, ligar o telemóvel. É uma coisa que acontece muito hoje em dia. Nos cafés, na rua. E pronto. E por acaso vou comprar. Está fixe, não é? Portanto, esta é a loja para o dia 6 de 2 de 2020. Faltam 11 minutos para o update para a nova loja. E nesse update vamos ter então o pacote Aller Queen. Que o filme Birds of Play já estreou nos cinemas. E vai estrear em Portugal já hoje. Antes de estreia. Portanto, está a sair então a vilã namoradinha do Joker. Mais um ícone do mundo da DC. Portanto, a grande vilã de Gotham City. Vai então entrar na Item Shop brevemente. Daqui a exatamente 10 minutos. Que eu vou ter... Epá, terei que adquirir, não é? Portanto, se ainda não usa o meu código. Epá, porquê é que não está aqui o meu código? Nalgas. Apoiar o NetWeb, não é? Apoiar o NetWeb na loja. E sendo assim, estão a ajudar-me a mim e ao canal. Até já. NetWeb is off.